Boa noite povo de Deus, paz esteja com todos, amém? Glória a Deus, como o tema já foi falado, mas vou repetir mais uma vez Só haverá dias melhores se houver famílias renovadas Vamos abrir as nossas bíblias, uma carta de Paulo a Efésios, capítulo 4, do versículo 22 ao 24, que nos diz Já está marcadinho aí, né? Já leram? Quanta antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despice do velho homem que se corrompe Por desejos enganosos a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem Criado para ser semelhante a Deus, em justiça e em santidade provenientes da verdade, amém? Podemos aceitar em nome de Jesus Eu dei como tema uma família de mente renovada E aqui Paulo continua falando Em Romanos 12, versículo 1 Rogo vós, pois irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo Santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional Então sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação da vossa mente Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus Deus em nossos dias, Deus em nossos dias, Ele deseja No coração de Deus arte Em que se levante uma família renovada Mas infelizmente, num contexto secular Ter uma mente renovada Não é a mesma coisa de nós Que estamos na casa de Deus Nós que conhecemos a palavra Ter uma mente renovada E fora é totalmente diferente É aquele marido que trai a sua esposa E a sua esposa que sabe, trai o seu marido É aqueles filhos rebeldes Que não tem os seus pais Para estarem conversando Dando conselhos Até porque os pais também não tem moral pra isso Para dar conselho aos seus filhos Então a mente renovada Daí de fora é o oposto Da mente renovada Daqueles que conhecem a palavra de Deus A mente renovada aí fora É sinônimo de liberalismo De promiscuidade E de imoralidade Mas no contexto bíblico Ter uma mente renovada Significa ter a mentalidade de Deus Implantada em nós Ou seja, pensar como Deus pensa E isso só é possível Quando alcançamos profunda transformação Em nossa mente Por meio da palavra de Deus Nós, igreja do Senhor Jesus Cristo Nós só vamos ter a mente renovada Quando nós procurarmos obedecer a palavra A palavra de Deus é o manual do cristão Algo está dando errado na tua vida Cadê o manual? É através desse manual aqui Que a nossa mente vai se renovando A cada dia, a cada hora, a cada instante É através da palavra de Deus Em Colossenses 3,16 Olha o que nos fala A palavra de Cristo habite em vós Abundantemente E em toda sabedoria Ensinando-vos E adoroestando-vos Uns aos outros Com salmos Com hinos E cânticos espirituais Cantando ao Senhor com graça Em vosso coração Então é através disso tudo aqui Que a mente Que a nossa mente vai sendo renovada É através da palavra Eu estaria em minha casa Com minha família Mas eu estou ouvindo o louvor Eu estou em casa com minha família Eu estou ensinando aos meus filhos Eu estou procurando mostrar Qual é o caminho correto Que eles devem seguir Sem a palavra de Deus E sem a preciosa presença Do Espírito Santo de Deus Nós não vamos Nós não vamos para lugar nenhum Nós vamos ter uma família falida Uma família de fachada Uma família de sóbria banca E falar minha família Mas não é uma família genuína E existe isso dentro das igrejas Existe Existe aqueles casais Que estão empurrando com a barriga Porque falta da presença do Espírito Santo Não tem a presença do Espírito Santo E as vidas, famílias Só serão renovadas Com a presença do Espírito Santo E de Deus E quais as características De uma família de mente renovada Uma família de mente renovada Apresenta seus corpos Como sacrifício a Deus Esse sacrifício é feito Com base nas misericórdias de Deus Deus tem concebido Muitas misericórdias Às nossas famílias Para eleger-la Para salvá-la E chamá-la para o ministério Tudo isso é fruto Das múltiplas misericórdias de Deus E é com base nessas misericórdias Que como família Apresentamos a Deus Nosso corpo Como sacrifício Esse sacrifício vivo É diferente Dos sacrifícios de animais Que eram mortos no Antigo Testamento Esse sacrifício deve ter a vida de Deus Esse sacrifício é santo E somente uma família santa Pode apresentar um sacrifício santo Ser santo significa ser consagrado a Deus E uma família que deseja ser dedicada a Deus Deve se afastar do pecado E se aproximar do Senhor Esse sacrifício é agradável a Deus E é o tipo de sacrifício que Deus aceita E qual é o sacrifício Que nós estamos oferecendo a Deus Como família Será que é um sacrifício tímulo de chegar aos céus? Como está sendo esse sacrifício? É um sacrifício de qualquer forma É um sacrifício que está com a perna torta Com o braço quebrado Como é esse sacrifício? Como nós estamos oferecendo a nossa família Como sacrifício a Deus? É de qualquer jeito A responsabilidade dos filhos Para quem tem filho pequeno ainda é dos pais Para quem tem filho até maior de idade Mas mora com os pais Ainda é com os pais Muitas vezes pensamos A responsabilidade dos filhos está com a professora Da escolinha Não Não está sobre ela Não A responsabilidade dos seus filhos Estão sobre os seus lombos Eles vêm aqui para aprender Vem Mas a educação Os primeiros mandamentos Já vêm de onde? Vêm da sua casa É você que ensina Não são os professores Aqueles aprendem Aprendem Mas não tudo E como é que vocês estão oferecendo? Como vocês estão ensinando? Como você está oferecendo a Deus Como sacrifício na hora que você está dentro da sua casa Com a sua família Como está sendo oferecido? Ou nós só oferecemos o sacrifício vivo a Deus Quando nós estamos aqui na igreja Diante de pessoas Diante de liderança Que muitas vezes nós colocamos uma máscara enorme E usamos Fingindo que está tudo bem Sendo que não Está tudo bem Casamentos corrompidos Casamentos destruídos Porque esse é o papel de Satanás O papel de Satanás é trazer a destruição Não pensem Não pensem que Satanás hoje está satisfeito Porque vocês casais Vocês estão aqui hoje Porque vocês filhos Vocês estão aqui hoje Satanás está irado Porque a vontade de Satanás Era que vocês estivessem lá no carnaval Pulando E dando glória a ele Como muitos estão Até cristãos Até cristãos Tem cristãos lá Cristãos que quando chegam perto do carnaval Ai, mas eu estou com vontade de desviar Estou tão cansada Estou tão desanimada Aqui já tive vários assim Aí sai, sabe Léo? Aí vai E dá os pulvinhos lá no carnaval Se prostitui Faz tudo o que Satanás gosta Depois vem com a cara mexendo Eu não inventei Eu só quero voltar para a casa do pai E pensando eles Que Deus é menino E Deus não é menino Já teve isso aqui E depois vem com a cara Mas Deus perdoa Perdoa Mas o que eu estou falando aqui Que Deus não é menino Deus conhece Aí usa a máscara Durante o ano todo Quando chega perto do carnaval Tira a máscara E coloca outra máscara Pior ainda Segundo Uma família De mente renovada Não se conforma com este mundo Não amece o mundo Nem do que há no mundo Se alguém ama o mundo O amor do pai Não está nele Porque tudo o que há no mundo A concupiscência da carne A concupiscência dos olhos E a soberba da vida Não é do pai Mas do mundo E o mundo passa E a sua concupiscência Mas aquele que faz a vontade de Deus Permanece Para si Mas quantas pessoas estão presas A esses padrões Aos padrões mundanos Esta família não está presa Ao padrão deste mundo Que somos nós Nem mitos, costumes E a conduta do mundo Sem Deus Ela não aceita os padrões do mundo Como verdadeiro Mas luta contra os padrões mundanos Para estabelecer Os padrões De Deus Nós como cristãos Nós não temos Que achar bonita a forma Que as pessoas lá fora Vivem Tem pessoas até que acham Tem Tem pessoas que Poxa, aquela pessoa Tua uma vida tão legal Não sabendo como é aquela vida Uma vida desgraçada Uma vida miserável Vida que não conhece Deus Que não deve aproximação com Deus E os costumes Que está falando aqui Eu vou citar alguns O primeiro é Efésios 4, 25 Portanto Cada um de vós Deve abandonar mentira E falar a verdade ao seu próximo Pois todos somos membros De um só corpo Grazela já falou aqui Quantos cristãos dentro da igreja Quantos maridos Mentirosos Mal caráter Tem dentro da igreja Tem Infelizmente tem Maridos mentirosos Mal caráter Marido que não cuida Meu rabo de saia lá fora Que não consegue Os olhos tem que desviar Matar o lindo Para as pombas Gira Tem, tem É culto da família Não para rasgar o verbo Aqui, anjo Tem uma que não aguentar não Tem uma que tem um espírito Maligno ainda na vida Que tem que estar em oração Em jejum direto Mas o espírito da pomba Gira Sai do couro Quem não aguenta Vem um rabo de saia É mentiroso Mente Esconde as coisas da esposa Tem esposa Ranzita Também tem Tem esposa Mentirosa Também tem Tem os donos É por isso que tem O culto de libertação E sempre vai ter O culto de libertação Porque a cada dia Nós precisamos Nos Libertar Abandonar A mentira O engano Jesus Não é menino Deus Não é menino A Bíblia diz Que os olhos Devem estar Sobre a terra Imagina Que coisa Ridiva Vai passando Uma mulher Na rua É casada É cristã Aí passa Um bonitão E musculoso Aí ela não aguenta Às vezes Até aqui na igreja Até aqui Tocando Tem mulher Tem umas que não Aguentam não Gente Quem tem seus maridos Se comportem E quem é solteira Calma Que o varão de vocês Também vão chegar Entendeu? Tem que se comportar Como crente Como cristã Ou é ou não é? Negócio De ter caralho Com o marido Do santo Negócio De conversinha Pelo whatsapp Com o marido Do santo É feio Aqui já foi falado Quem conversar É mulher Com a pastora Já se era É homem Pastor Raimundo Negócio Mulher Tá de bate-papo Não que se eu Pega e vê Eu respondo Negócio De bate-papo Negócio De gaiatice Com o marido Isso é feio Ridículo Se ainda tem pessoas Aqui desse jeito É hora De se converter Como eu estava falando Era mulher casada É crente A musculação Vai passando Ou até na academia Tem mulher que não consegue O homem fica 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 E não aguenta Não aguenta Como tem homem também Que a mulher Passa Mas se o pessoal Fica assim O diabo pega ele Pelo cabelo E vira assim O pescoço Ele tem que olhar Ela está no inferno A época também Para Deus mandar de lado O vento e o pescoço Fica torto Ou ficar cego Ou é ou não é Não é hora de crédito É em cima do muro Ei Vai ficar em cima do muro A vida toda não pode Olha o que dizem Em Hebreus 13 Versículo 4 O casamento deve ser honrado Por todos O leito conjugal Conservado Puro Pois Deus julgará Os imorais E os adúteis O casamento Não sou eu que estou falando Na carta de Paulo Ao Hebreus 13 Versículo 4 A cantar dizendo O casamento deve ser honrado Por todos Mas eu não traio Meu marido Eu não traio A minha mulher Mas fica de universinha Pelo WhatsApp Fica no Tik Tok Achando a mulher Que está lá se mexendo Linda Maravilhosa Fica no Kawai Fica no Facebook Fica no Instagram Fica no inferno todo Muitas vezes não trai Mas se estrada Está traindo Da mesma forma Quando olha Quando cobiça E quando sente o desejo De estar com aquela pessoa Está traindo Do mesmo jeito O casamento deve ser honrado Por todos O leito conjugal Conservado Puro A nossa cama Casais A nossa cama Tem que ser conservada Pura A Deus Até isso aí Até isso aí É a nossa cama O nosso leito Onde nós deitamos Com o nosso esposo Com a nossa esposa O que é que nós estamos Levando Para a nossa cama Quem nós estamos Colocando na nossa cama Através do pensamento Através de palavras Quem os problemas Do dia a dia Que às vezes são muitos Quem nós estamos Colocando na nossa cama Cama A cama Leito conjugal Conservado Puro por Deus A cama É o lugar de deitar É o lugar de Vamos falar É o lugar de dormir Outras coisas Ficam para lá Está escrito Aqui na palavra Deus julgará Os imorais E os adúlteros Não é a pastora Já será que está falando E outra Vamos lá Apagada Até 519 As obras Da carne São manifesta Que é moralidade sexual Impureza Libertinagem Idolatria Feitiçaria Ódio Discorde A ser homem Irregoísmo Disseções Fatições Inveja Embriaguez Exogia E coisa semelhante Eu os advisto Como antes Já os adverti Aquele que pratica Essas coisas Não herdarão O reino de Deus Homens grosseiros Homens mal educados Homem que a mulher Não pode falar nada Que vem com dez pedras Na mão Homem que não tem carinho Para falar com a esposa Ou vice-versa Deixa eu falar aqui Com vocês Vamos falar Uma mulher Quando o homem Trata ela Com ignorância Com estupidez A mulher Tipo essa flor Que está aqui Cada estupidez Cada ignorância Que vocês fazem A tendência É murchar Vai murchando Vai murchando Vai murchando E vai chegar Um dia Que essa flor Não encontra água A tendência Dessa flor É morrer Morrer como? Através do sentimento Por você Vai sentir nada Talvez por ser cristão Naquela hora Pode até Estar lá com você Mas está só o corpo Só vai estar o corpo Ela não está Ela não vai estar lá com você Eu sinto muito Eu falar a vocês O corpo vai estar Mas ela não Por causa de ignorância Por ser grosseiro Por ser mal educado Por não ter uma forma agradável Por não ser carinhoso É encontro de casar Não, mas vai ter um encontro de casar Se eu não ser Eu mando a palestrante Vou dar o doce De um monte A tendência é murchar Eu não sei porquê Sei porquê Ela ficou assim Sei porquê Ele ficou assim comigo É ignorante É uma cavala também Não é responsável Não cuida da casa Não cuida do marido O marido anda amarrotado Parecia um jornal Não faz a comida Como deve ser feita E quando faz É sem a mão Como se fosse uma ração Como eu já vi Em alguns lugares A comida parece uma ração Feita de qualquer jeito Joga lá Toma seu cachorro Coma Só falta falar isso Sem amor Sem carinho Cebosa Não cuida do corpo Não cuida da casa Casa porca Casa cebosa E eu tenho uma mania De falar Tem gente que não gosta A casa é a forma Que você é por dentro É como a sua alma Se encontra Se sua alma Está bagunçada Se sua alma Está ali Toda bagunçada Ainda não teve Um encontro real Com Deus A sua casa Terra A renda Vai estar Da mesma forma Casa Chega Limpando Limpando pelo chão Olha Meu marido É tão grosso Ele teria que ser Um cavalo mesmo Aí muitos dizem Mas eu não tenho A obrigação A obrigação Não é só minha Sim, sim O homem tem que manter O homem tem que manter O que encontra limpo Se ele trabalha O dia todo Ele não tem a obrigação Também de estar Limpando a casa Sendo que você Está o dia todo Com suas perninhas Para cima Em casa Você está o dia todo Com suas canelinhas Para cima O homem tem que chegar Ele tem que ajudar Não Mas ele tem que manter O que ele encontra Limpo Então é uma troca É uma troca É os dois É um amando o outro Um respeitando o outro Um cuidado do outro A Bíblia nos diz Que nós somos o que? A noiva de Cristo E o apóstolo Paulo Fala em sua carta Que o marido deve Cuidar da esposa Ou uma esposa Da mesma forma Que ele e Jesus Amam a sua igreja E será que estão fazendo isso? A não ser Se não tem amor Nada Porque se tem amor Como Jesus tem amor A igreja E ele diz Que vocês homens Têm que amar as mulheres Da mesma forma Está acontecendo isso? Como é que ele encontra A sua esposa? Como é que ela está? Ela está como uma rosa Desabrochada Bonita Maravilhosa Ela está como uma rosa Lucha Acabada Destruída Tem mulheres Que nem ônibus Para se arrumar Tem Tem aquelas Que são retadas Que o marido Não é flor que se chama Mas ela não está nem aí Ela se arruma Ela volta para quebrar Mas tem umas que não Tem umas que Vai inchando Vai inchando Não tem reação Não tem reação Não aceita Aceita a forma que é maltratada Tem mulheres que aceitam Não é porque você não trabalha Não é porque você não sai para trabalhar de manhã Não é porque você depende do seu marido Que você tem a obrigação de aceitar este maltratado Você não é obrigada Você não é obrigada a aceitar isso Ser maltratada Pisotear Ah, mas você não trabalha o dia todo em casa E quem curta dos filhos E quem limpa a casa E quem lava a roupa Tem empregada Não tem Porque você não tem condições de pagar uma empregada Quem se acaba é a mulher E mulher não trabalha pouco Eu estou falando mulheres Não estou falando mulher Não estou falando aqui de mulher preguiçosa Eu estou falando de mulheres Com M maiúsculo Mulheres retata Mulheres que trabalham Mulheres que lidam casa Que cuidam da casa Que cuidam de filho Que cuidam de marido Não estou falando de mulheres preguiçosas Terceiro Uma família de mente renovada Passa por constante processo De transformação Essa transformação acontece Com a mente da família Renovada pela palavra de Deus E quando ela experimenta Uma ação sobrenatural Do Espírito Santo Primeira carta de Paulo Nos Coríntios 3, 18 Nos diz Somos transformados De glória em glória Na mesma imagem Como pelo Espírito Santo Do Senhor Se eu e você Se nós estamos em constante transformação Isso é bom Isso é bom E nós temos que estar Todos os dias Em constante transformação Se você já é um marido legal Se torne mais legal Se você é um marido carinhoso Se torne mais carinhoso Se você é uma mulher Uma princesa Agora vamos falar de guerreira Não que guerreira só faz trabalhar Se você é uma mulher retada Continue retada Se você é uma mulher zelosa Continue ainda mais zelosa É isso assim Essa transformação de glória em glória Na mesma imagem E nós precisamos ter A imagem de Deus A semelhança dele Qual é a semelhança Que nós temos De pessoas De pessoas Sanzinhas De pessoas Ruins Perversas Pessoas Grosseras Não podemos Temos que ser Transformados De glória em glória Cada dia Procurar mudar Talvez hoje Você chegou aqui E você está pensando Mas eu sou esse homem Eu sou essa mulher Mas o Espírito Santo De Deus Está aqui Nesta noite Está disposto A transformar você Que labriu seu coração E falou Eu necessito Pai Dessa mudança Eu necessito Ser transformado Mas precisamos Querer Precisamos Reconhecer Que nós somos assim Porque sem o reconhecimento Não tem como O Espírito Santo De Deus Operar Vai continuar Um casamento Que burra com a barriga Aquele casamento chato É isso É o que vocês querem Para a vida de vocês Quem passa por isso Casamento enjoado Casamento chato Não Deus quer ver Uma família renovada Uma família Transformada Uma família Que por onde Passa as pessoas Olhem e digam Eu quero uma família dessa Eu quero ser assim Eu quero ser Como esse casal Deus me chamou Para fazermos A diferença Que é quente Gente Deus me chamou Para fazermos A diferença E olha Que as mulheres É pior do que os homens Quando eu falo Muitas vezes as mulheres Não trabalham fora Mas vamos falar aqui De uma coisa De ter bem Vocês sabiam Que a mulher Só fica dez dias Legal Os outros dias É a pré É a pré-vestuação É o dia da mulher Estressada Fica com a cara Feito Nada Não aconteceu Nada Mas a mulher Fica com o cara Um bicho O que é que acontece Isso aqui Vamos ser sincera Se transforma De uma hora Para outra A cara Está fé Não aconteceu Nada A gente chora Do nada A gente fica triste Estressada E já tem isso Sem paciência A gente fica assim Entendi É suportado Entendi Que nem a mulher Não me suporta Só para vocês Terem noção Né Ela é tarde Não ama Nem a gente Se suporta Se pudesse A gente não vê Ninguém Na nossa frente Aí pronto Aí tem esse período Depois vem o período E aí vem ela Feliz Aí vem a enxaqueca Olha a miserável Vem a enxaqueca Vem o teu nas pernas É os seios Dói tudo Né Irmã Eles bem sofre Eu queria que os homens Passassem por isso Eu queria tanto Que os homens passassem Sabe Minha Eu queria Que vocês passassem Por esse período Que é com o México Sabe Depois vem ela Vem filho Tem umas que são poucos dias Tem outras que é uma eternidade Tem outras que é assada Não sei Tem vários tipos Mas assim A mulher passa por esse período Que os homens também teriam Poderiam entender Tem homens que entendem Ela não tá boa Ela tá de bom O outro Deve ser ela que tá lá Entendeu? Então assim Ainda tem esses porém Também na vida da mulher Que muitas vezes Os homens também não Compreendem E como eu estava falando Se nós somos A Bíblia diz que nós temos Que ser transformados E como é que nós Através dessas pessoas Transformadas Nós tratamos Os nossos filhos Também em casa Que às vezes Queremos descontar Sobre eles Coisas que é nossa Que os filhos Não tem nada a ver Mas tem descontar Nos filhos Às vezes casou Com um todo E o Icabá Quer descontar Nos filhos Um problema As multas Quer descontar Nos pobres Do filho Que não tem nada a ver Pelo amor de Deus Se nós somos Transformados Nós temos que saber A forma Que nós tratamos Os nossos filhos Cuidado Na hora da raiva Com as palavras Que vocês lançam As palavras Têm poder Quando chega lá Na frente Essa criança Vai crescer Essa criança Vai se tornar adulto E sabe lá O que será Essa criança Quantas meninas Quantas adolescentes Estiverem na rua O espírito Da pombagia O espírito Da prostituição Meninos No mundo Das drogas Muitas vezes Foram palavras Lançadas Até no ventre Hoje é grande Mesmo A praia Essa preguiçosa Não vai dar Para o que presta Isso aí Vai prestar Para nada Olha o preguiço De safado Desse menino Não presta Para nada Vai dar Só para Vai dar Para ruim Então se são Palavras Que são pronunciadas São sementes Que são lançadas Essas sementes Vão crescer E essas sementes Vão dar Frutos E muitas vezes Essa semente Quem foi que lançou A semente Foram os pais É verdade Foram os próprios pais Que lançaram a semente Que amaldiçoaram os filhos Nós não fomos chamados Igreja do Senhor Jesus Para amaldiçoar os nossos filhos Mas para falar Que Ele é uma bênção Que Ele é uma bênção Que vai ser uma bênção Você Ó Deus Vou operar E muito na tua vida Começar a profetizar Eu peço você lá na frente Um engenheiro Eu peço você lá na frente Um médico Profetizar coisas boas É brincadeira não Gente Uma família De mente renovada Experimenta A vontade de Deus E não é a vontade de Deus A vontade de Deus É boa Porque é melhor Para a nossa família Além de levá-la Ao crescimento moral Espiritual É agradável A Deus E nem sempre É agradável A nós De imediato Porém depois que a obedecemos Ela se torna A agradável A nós também Um exemplo claro disso Foi a ordem Que Deus deu Para Noé Para construir a arca Quando Deus deu a ordem Para Noé Para construir a arca Noé foi chegado Era maluco Esse maluco Está falando que vai chover Mas ele continuou Ali Ele continuou Sendo persistente Construindo a arca Até quando chegou O dilúvio E levou a todos Mas a família dele Ficou salva Na arca Muitas vezes As pessoas falam Da forma que você Trata a sua filha Seu filho Nossa Como ele é rígido Como ela é rígida Mas tem que ser Tem coisas que nós Não entendemos Agora os filhos Não entendem Agora não Muitas vezes a mãe é chata O pai é chato Ai que mãe insuportável Ai que pai insuportável Tomaram casar logo Para me fazer Livre dele e dela Muitas vezes Não entendem Hoje jovens Crianças Mas amanhã Vocês vão entender Que os pais Querem o melhor Para os seus filhos Glória a Deus Outra coisa Vou estar aqui Cadê? A vontade de Deus É perfeita Ela não tem erros Ou falhas Também não podemos Fazer nada Para perfeiçoá-la Porque já é perfeita Pois ela já é Completamente perfeita Quando uma família Experimenta A perfeita vontade De Deus Significa que ela está Experimentando A vontade real De Deus E não apenas A vontade Permissiva Existem coisas Que acontecem Numa família Que Deus Que Deus Apenas permitiu Pois não cai Uma folha De uma árvore Se Deus Não permitiu Aí eu vou Aqui Mateus 19 Por causa da dureza De você Eu estou desistindo De você E ali por causa De uma Bobagem Tem coisas Aqui mesmo Nessa época Aqui Quando Moisés Quando Moisés Falou Isso sabe o que aconteceu Junto Ele se separava De suas mulheres Por bobagem Se a mulher Salgasse uma comida Já era motivo De ele pegar ela E jogar na casa Do pai De volta Na casa do seu pai Que você fez A comida salgada Por uma bobagem Hoje não é diferente Não Hoje Quantos casamentos Destruídos Quantos divórcios Até dentro Da casa do pai Por causa Muitas vezes De bobagem Coisas que poderiam Ser Resolvidas Muitas vezes Até o amor Chega um momento Na vida Que a pessoa Já está ali Cansada Aí está achando Que não sente mais nada Pela esposa Não sente mais nada Pela esposa E aí Como cristãos Era para fazer o que? Meu amor O diabo está aqui trabalhando Vamos dar a mão aqui Vamos orar Vamos orar Que eu não aceito Eu não quero te perder Não meu amor Eu não quero te perder Não Mas não Às vezes por coisas Que poderiam ser resolvidas Satanás entrar no meio Dar um empurrão Em um empurrão Em outro Me traz a destruição Para a família E sabe o que eu fico observando? Que às vezes Um casal A maioria das vezes Eles só pensam em si Eles só olham Para o próprio Pico Tem uns furinhos E muitas vezes Tem filhos pequenos Sabia que o filho Sofre Com a ausência Do pai Sabia que a filha Sofre Com a ausência Da mãe Mas muitos Estão também E só pensam Sim Eu vou me divorciar Eu quero me divorciar Eu não sinto mais nada Por você Você está chato Você acordou Você está uma pavela Nossa Você secou Você está muito seca Às vezes Por coisas Panais Às vezes Por causa disso O dinheiro está pouco Às vezes Porque não está comendo Mais um alcatra Ou uma picanha Aí a mulher Também começa A se estressar Começa a ficar De cara feia Não é aquela mulher A mulher Sábia Que farta um ovo Aquele omelete Gostoso Não é aquela mulher Sábia Que pega aquela Tua lata De sardinha E faz aquela Comida gostosa Mas é aquela Mulher insuportável Que murmura Com tudo Até nisso Nós temos que Ter cuidado Porque Satanás Ele não brinca De ser Satanás Ele é o próprio Satanás Ele vem para trás Sem a destruição Ele não gosta Da família unida É por isso Que nós Como igreja Do Senhor Jesus Nós temos que Estar como Com a nossa Mente Renovada Para não Deixar Satanás Entrar E fazer o que Ele vem Que não Temos que Temos que Vigiar Temos que Temos que Ter cuidado Veremos que Para o Criador O casamento É uma instituição Sagrada E quando Deus criou Adão E Eva O Senhor Deus Estabeleceu O princípio Homem e Mulher Dizem Portanto O homem Deve Deixar Seus pais Se unir A sua Mulher E os dois Se tornarão Uma só Agora Vamos fazer uma Pergunta Aqui A Bíblia Diz Que o homem E a mulher Se tornou Uma só Foi com o filho Que o homem Se tornou Uma carne só Foi com a mulher Que os filhos Se tornaram Uma carne só Não Mas foi o que? O homem Mas por que Tem casal Tem mulher Tem homem Que coloca os filhos Acima Do cônjuge Primeiro lugar Minha filha Primeiro lugar Meus filhos Não Estou falando De casamento Não estou falando De Deus Que Deus Em primeiro lugar Em primeiro lugar É o seu É o seu Não escutei É o seu É o seu marido É a sua esposa Os filhos Um dia Arranja Suas bonecas Seus bonequinhos E vão lá Não Não gente Vai cair fora E quem é Que vai ficar Com você É o seu Barrigudo É o seu Magricero É a sua Magricero É a sua Gorduchinha Que vai ficar Com você Não é filho Não Não coloca os filhos Em primeiro lugar De uma relação Não Na relação Em primeiro lugar É o seu Cônjuge É o seu marido É a sua esposa Em primeiro lugar Jesus E nada Ai vou pegar Esse peito Aqui de frango Vou dar Para a menina Vai chegar lá No prato Da menina Dormida E bota Na hora que o marido Chega cansado Do trabalho Que ralou O dia todo Pega o pé A asa O espinhaço E volta Para o marido Comer Aleluia Eu sinto gente assim Mas não que é brincadeira Não Isso tudo faz parte São coisas que nós Observamos É coisas que precisam ser Ou através da nossa mente Tem que ser mudada É isso Óbem grande Sendo transformado De glória Mas ai Temos que ser transformados Tá duro Mas é isso mesmo Porque é meu filho É meu filhinho Meu docinho de coco Meu docinho de coco Outro docinho de coco Não É o esposo É a esposa Cuida Cuida com o zelo Ame Ame ele Ame ela Bastante Beije bastante Também Encontre de casar Não estou com vontade De falar Beija Beija Abrace Você não sabe O quanto um abraço Crua Até só Às vezes a mulher Tá ali triste Cabiz baixo Você não recebe Um abraço Do marido O dia todo Nós mulheres Nós gostamos De abraços Aquele abraço Gostoso Aquele abraço Apertordo Que pega Chega a boca Quebrou Só se a gente gosta A gente gosta De beijo Beija Beija Beije ele Beije ela Abrace Mas eu sou cristão Eu não gosto De top É show O santarrão E a santarrão Beija Beija Abraça Se arrume Pra ele Se arrume Pra ela Vai dormir Toma aquele Pão gostoso Aquele perfume A boca cheirosa A mulher Sentir pra ser Beijar Aquela boca Gostosa Cheirosa É Mas parte Tem coisas Que nós não Vimos na igreja Que criaram Aquele tabu E tem gente Que tá Ficando De cara feia Mas eu tenho Que falar É por isso Que tem Casamento Dentro da igreja Destruído Porque tem O santarrão E a santarrona Que ainda não Foram arrebatados Que tá aqui Que não gostam É por isso Que os casamentos Se destroem Vai ficando Um fiasco É por causa Disso Pela falta De Vigilância Falta de Vigilância De ambos Porque aqui Eu não falei Só de um Falei de ambos Para homens E para mulheres A mulher Vai dormir Também da mesma forma Toma seu banho Vai cheirosinha Egrate o corpo Olha lá Da gosto Bateu o olho Olhar Dizendo Que tá linda Tá linda É É Não bota a camisa Com Dilma Na frente Não A pessoa É o marido Namorado Ela Dilma Com aquele Dordente Enorme Na frente Da camisa Não Mas eu já tenho Mais de 10 anos De 15 anos De casada Não é Que nada disso Já pensou A coelha furada É uma sericórdia Já pensou Mas é verdade São os mínimos detalhes Que Satanás Destrói Um relacionamento É dos mínimos detalhes E também nos mínimos detalhes Que o Espírito Santo De Deus Vai restaurando Aquele casamento Que está em ruína Aquele casamento Que você olha e diz Não tem mais jeito Não tem jeito Basta você abrir O seu coração Abrir a tua mente Removar Transformar Para o Espírito Santo De Deus Operar na tua vida Aleluia Olha Deus Satanás Não brinca Satanás Não brinca De ser Satanás Ele traz a destruição E não pense Que só ela fora Do mundo Não é dentro Da igreja Também Dentro da igreja São os mais visados Vigia A minha sua esposa A meu seu esposo Esposos Também não pense Que muitas vezes Ah Mas eu sou Gatana Mas recebo Tenta cantada A mulher Está violada As mulheres As mulheres Também recebem Cantadas As mulheres Também são Admiradas Pois é Abre o teu ovo Abre o ovo Não pense Que só você É um príncipe O gatão Não Viu Abre o teu ovo Abre o teu ovo E cuide Do teu amor Glória a Deus Mulher Cuide Do teu amor Homem Cuide Do teu amor Conclusão Uma família De mente Renovada Uma família Que tem a mentalidade De Deus Que pensa Como ele Pensa Portanto Essa família Faz sacrifício Em direção A Deus Não se conforma Com esse mundo Permite Que o Espírito Santo A transforme Constantemente E consequentemente Experimentará A vontade A real Vontade De Deus Eu só vou saber Qual é a vontade De Deus Para a minha vida Quando eu Obedecer Quando eu Colocar em prática O que está aqui No manual Que é a nossa Bíblia Tudo vai fluir Tudo vai ser maravilhoso Tudo Amém?